O crime chocou os moradores do vilagem Campestre na parte alta de Maceió. Uma criança de 10 anos foi encontrada morta dentro de casa na tarde de ontem. O irmão, de apenas 15 anos, é o principal suspeito. A morte de Thaís da Silva, de 10 anos de idade, deixou os vizinhos inconformados. O entra e sai de policiais e peritos do Instituto de Criminalística fez a rua ficar lotada de curiosos. Este conselheiro tutelar garante que o irmão da vítima procurou ajuda. Para denunciar que uma pessoa estranha teria entrado na casa. Ele pediu auxílio, deu ao conselho e nós fomos prestar o socorro. Porque ele estava com uma pessoa dentro de casa, um ladrão dentro de casa. E o conselho foi, veio. Quando chegou aqui, ele encontrou tudo vazio, tudo calmo. Então, ele estava com a própria chave, ele abriu, chamou a vizinha para averiguar o conselho. Quando chegou lá, as conselheiras se deparou com a criança no banheiro de espida e um lençol de lado. O crime ocorreu nesta casa humilde que fica no conjunto Vilagem Campestre 2. Os conselheiros tutelários encontraram a criança morta e sem roupas no banheiro. Peritos encontraram manchas de sangue no quarto e em cima do colchão. Eles não quiseram gravar entrevista, mas suspeitam que a vítima sofreu abuso sexual antes de ser morta. A mãe do acusado, que tem 15 anos de idade, ficou abalada com a notícia. Ela admite que o filho era agressivo. 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 Um dia de casa. Um dia jogava o sapato e rasgava a roupa. E tem hora que está bem, tem hora que está mal. O tio do acusado já suspeitava que algo iria ocorrer devido ao forte temperamento do sobrinho, que recentemente passou a morar com o pai, na casa que a vítima morava. Minha própria irmã já foi agredida por ele, muitas vezes. O acusado foi apreendido e encaminhado à delegacia. Durante o depoimento, ele negou que violentou sexualmente e matou a irmã. Você viu o corpo, fechou a porta, foi até o conselho e retornou para a residência? Não. Eu saí de casa porque invadiram a minha casa. Quem foi que invadeu a tua casa? Eu não sei. Qual era a tua relação com ela? Era boa. Ela foi morta de que forma? Eu não sei.